O número aqui, o povo fica dizendo que tem número na minha mão, já tô ficando assustada com isso, povo besta. Ela não tá sabendo como é que passa o chip, gente, mas toda máquina tem, né? Eu vou tirar o chip, mas eu não tô mais aguentando. Meus amigos, nos últimos dias, uma influenciadora vem causando uma enorme polêmica nas redes sociais. Ao ostentar um chip de identificação pessoal, pode até ser usado como uma espécie de cartão de crédito. O grande problema, um único detalhe, é que esse chip é implantado na mão. 97, provou? Obrigado. Isso despertou o espanto de muita gente, a indignação de outros que acreditam que a influenciadora aderiu à marca da besta. E isso nos remete a um outro questionamento. A marca do anticristo já está entre nós? A influenciadora, após a repercussão, gravou um vídeo arrependida em lágrimas. Eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu com ela de fato. E também vou emitir uma opinião muito importante sobre isso, que envolve algo, assim, escatológico. Tá um vídeo esclarecedor? Entra dando um like, entra dando aquela força pro canal. Se você não é inscrito, vem pra família, pra você não perder conteúdos de relevância. Vem pra cá. E pra você, que tem enfrentado dificuldades em complementar a sua renda mensal, nesse contexto de crise no qual nós estamos, no final do vídeo eu vou apresentar uma oportunidade especial, que tem beneficiado muitas pessoas. De forma honesta, de forma segura. E a grande questão que você deve refletir é, uma renda extra vai te ajudar no fim do mês? Vai de fato possibilitar você ajudar a sua família? Se você acredita que sim, fica comigo até o final, que eu vou explicar detalhadamente como funciona. E pra você que já entrou no link do WhatsApp fixado e não obteve uma resposta até agora, porque houve uma falha no sistema do WhatsApp, nós já estamos resolvendo, só que disponibilizamos um novo link. Você pode entrar nele, lá você vai obter todas as respostas de forma rápida. Bora lá. Bem pessoal, não restam dúvidas de que nós estamos em um cenário apocalíptico. E muita coisa terrível tem acontecido. E nós cristãos, que acreditamos na Bíblia, no livro do Apocalipse, sabemos que esse mundo está prestes a presenciar a ascensão de um governo mundial. Um governo marcado pelo domínio do anticristo e pela manifestação da ira de Deus. E uma coisa muito marcante no governo do anticristo será a sua marca. A marca da besta, o 666. E muitas pessoas acreditam que essa marca vai se dar através de uma tecnologia, de um chip. Vocês lembram que a Bíblia fala sobre a marca da besta? Que ela será ostentada ou na mão ou na testa. E justamente agora, nesse contexto, onde com certeza vocês já ouviram falar a respeito do chip, a associação do chip com a marca da besta, surge uma influenciadora dizendo, comemorando na verdade, a adesão de um chip que foi implantado na sua mão. E olha só o que ela falou ao seu público. Eu acabei de chegar do hospital, tomei um banho. Olha, nem parece que foi feito nenhum procedimento, né? Ficou só essa pintinha aqui, ó. Do laser. Tá um pouco inchado, tá um pouco doído. Aí eu já tenho a máquina aqui do salão do meu esposo. Aí eu vou fazer um teste que vai funcionar, né? Realmente funciona ou não o chip. Eu vou botar aqui em pagamento. Deixa eu testar se deu certo. Bom, gente, deu certo, ó. Fiz o pagamento. Então eu não preciso mais andar com dinheiro, andar com celular, andar com pix, com nada. E o melhor, gente, que a gente consegue fazer essa leitura do chip no banco mesmo. É só você ir no banco da sua cidade e dizer, eu quero o meu chip, que todo mundo tem direito e o banco que tem que arcar com todos os custos, né? Assim que eu fiquei sabendo, eu vi que era uma coisa muito boa. Então eu já corri lá. Passei 15 dias esperando a data, né? Que aí depende do hospital também. Passei 15 dias esperando. Foi no hospital particular, o banco pagou tudo. E agora onde eu chegar, eu boto só a minha mãozinha ali, ó. E lógico, lógico, que isso iria gerar uma tremenda polêmica. E ainda aquelas pessoas se queixam na legitimidade desse chip. Porque até onde eu saiba, não é comum, é normal, aqui no Brasil, você fazer uma compra no cartão de crédito a partir de um chip implantado na sua mão. Mas tem um detalhe sobre isso que eu vou mostrar pra vocês no final, que ajuda a entender sobre a legitimidade, ou não, dessa informação passada pela influenciadora sobre o chip. Mas as críticas que ela recebeu foi justamente porque uma das características da marca da besta descrita na Bíblia é que é algo irremediável. Quem aderir à marca da besta ou adorar a sua imagem, conforme a Bíblia diz, praticamente a sua alma está imersa em uma condenação irrevogável. É isso que a palavra nos aponta. E aí a influenciadora começou a receber uma enxurrada de críticas. Pessoas que acreditam piamente que ela já está condenada, não tem mais salvação pra ela, e não foi um ou dois comentários. Foram diversos. E ela é uma influenciadora, né? Às vezes os influenciadores abrem aquela caixinha de perguntas e tal. E a maioria das perguntas eram a respeito do chip. Não só perguntas, críticas, comentários, sentenças, etc. E a influenciadora começou a se cansar e a reagir a isso. Tá vindo aqui no meu privado pastores, líderes, de igrejas, me condenar ao inferno. Por causa de um chipzinho. Gente, pelo amor de Deus, vão orar pela minha vida, pela sua vida, pela vida do seu próximo. Vão fazer o bem, vão recolher ali um alimento, vai fazer uma doação, dão cesta base pra quem tá precisando. O mundo tá precisando disso. E não de juízes que apedrejam e julgam e condenam o povo ao inferno. 97. Provou? Doce. Obrigado. E eu não botei nessa mão aí, não, botei foi nessa. E não tem nenhum número aqui. O povo fica dizendo que tem número na minha mão. Eu já tô ficando assustada com isso, povo besta. Ela não tá sabendo como é que passa o chip, gente, mas toda máquina tem, né? Aí ela vai levar lá na outra vendedora pra outra vendedora mostrar como é. Aí eu vou passar no chip, né, gente? Que eu não tenho mais saldo no meu Pix, então só tenho no chip, vou pagar no chip. E as críticas não pararam ao ponto de que a influenciadora resolveu tomar uma séria decisão que eu vou mostrar pra vocês na sequência. E entra aqui os questionamentos que foram feitos. Essa influenciadora está condenada para sempre. Ela subjugou a sua alma ao aderir à marca do anticristo? Foi isso que aconteceu? Primeiramente, a respeito desse chip, eu jamais aceitaria implantar na minha mão um chip, independentemente dos benefícios e das prerrogativas, porque eu acho isso algo bizarro. Agora, esse chip, ele é a marca do anticristo? Eu acredito que essa tecnologia por trás do chip pode sim ser usada no implante da marca do anticristo no mundo. Até acho que isso faz muito sentido. Um chip implantado na superfície da pele da mão ou na testa, que tem alguma conexão com o governo mundial, que leva o indivíduo a se conectar com esse governo e que tem alguma representatividade com o meia-meia. Acho que isso faz um enorme sentido. Agora, dizer que esse chip já é a marca da besta, absolutamente não. E por uma razão assim, bem simples. porque para ser a marca do anticristo, tem que o anticristo estar presente. Tem que o anticristo estar sendo revelado. E existem algumas características que envolvem essa marca descrita na Bíblia. Primeiramente que não será possível comercializar, vender, comprar sem aderir à marca. Na verdade, não será possível você existir sem a marca. Porque se você não aceitar a marca, é bem provável que a sua vida estará em risco. E muita gente vai perder as suas vidas justamente por causa disso. E absolutamente esse não é o nosso cenário atual. O anticristo não se revelou ainda. Por mais que acreditamos que exista uma possibilidade imensa dele já estar entre nós, dele se revelar em um futuro próximo, porque eu creio que o arrebatamento está próximo de acontecer. E sou pré-tribulacionista. Acredito que a manifestação no anticristo vai se dar com a igreja aqui na Terra. Porque a Bíblia fala que a vinda de Cristo será precedida por manifestações no anticristo. Agora, manifestar uma coisa é revelar uma outra. Manifestar é o anticristo estar aqui no mundo. E se revelar é ele se apresentar quem ele realmente é. E ele vai se apresentar como um falso salvador, um falso messias. Então, assim, essa revelação no anticristo que eu creio e só se dará quando a igreja for arrebatada e creio que isso está prestes a acontecer, isso é um dos pré-requisitos para que a marca dele venha a ser implantada no mundo. Mas, até aqui, não existe nenhuma marca da besta porque o anticristo não se revelou ainda. Embora que, volta a dizer, acho muito verossímil que essa tecnologia, o chip, venha a ser usada na hora de se implantar essa marca. Mas não significa que o chip é a marca da besta. Mas, para muitas pessoas, é. Isso levou a influenciadora ser alvo de sérias críticas ao ponto dela dizer isso aqui. O pastor Joelio não sabe o que eu estou passando. O pastor Joelio não sabe o arrependimento que eu estou. O pastor Joelio não tem noção do que ele fala. Ele não... Ele parece que não pensa antes de falar. É como se ele estivesse falando de um robô. Como se ele estivesse falando de uma pessoa que não existe, que não tem coração. E aí, ele vem denigrando a minha imagem. Ele vem me destruindo. Ele vem falando que eu sou o inferno, que eu sou a besta fera. E eu estou tão mal com tudo isso. Vocês não têm noção. Eu estou arrependida. Eu vou tirar o chip. Mas eu não estou mais aguentando tantas críticas. Eu não estou aguentando mais tanta coisa. Tanta, tanta, tanta difamação com o meu nome, com a minha imagem. Dessa vez, gente, eu acho que eu não vou mais continuar aqui na plataforma. Eu vou desativar todos os meus perfis da internet. Eu não quero mais internet na minha vida. Eu não quero esse chip mais aqui em mim. Eu vou tirar. E acabou, gente. É isso. E assim, gente, nesse vídeo, ela demonstra estar muito sensível, muito abatida devido às críticas, até o ponto de se cercear como influenciadora, pensando em desativar as suas redes sociais, mostrando que a situação mexeu muito com o emocional, com o psicológico dela. Só que eu me deparei com um outro vídeo. E nesse vídeo, ela faz uma revelação que levou algumas pessoas a questionarem, inclusive, essa informação dela a respeito do chip, se realmente ela colocou esse chip na mão. Dá uma olhadinha aqui na revelação que ela fez para o seu público. Aqui, meu documento antes da transformação. Né? Antes da cirurgia, antes de tudo, eu era um homem. Mas agora, depois da cirurgia, da transformação, das plásticas, eu sou uma mulher. Como eu nasci me sentindo mulher e eu quis me tornar uma mulher e eu sou uma mulher. Quer você queira, quer não, eu sou uma mulher. Entendeu? E nada, nem ninguém vai tirar isso de mim. Agora, fica aí com o teu preconceito, que tu disse que não é preconceito, mas é. Bem, gente, segundo essa revelação que ela acabou de fazer, ela é uma mulher trans. A definição de mulher trans na nossa sociedade é alguém nascido biologicamente como um homem, mas que se vê, se percebe, se sente como uma mulher. E ela diz que passou por uma cirurgia de mudança de sexo. Se realmente tudo isso for verdade, é a cirurgia mais bem sucedida da história, porque ela é totalmente feminina, mesmo aqueles que transicionam e aí tem um processo de feminização, acho que é assim que fala, e aí se injeta a hormônio feminina, etc. Mas alguns traços do sexo biológico costumam prevalecer, inclusive traços físicos, traços na voz. E a gente percebe que a voz dela é totalmente feminina. E eu vi os comentários desse vídeo, a maioria das pessoas, na verdade, praticamente todo mundo, ninguém acreditou nessa história de que ela seja, de fato, um transexual. Ninguém acreditou. E assim, o estereótipo dela é totalmente feminino. E se fosse, de fato, uma mulher trans, cada um é responsável pelas suas decisões. Livre arbítrio é de cada um. O que eu não abro mão é das minhas convicções dentro da Bíblia que eu costumo expressar no canal sempre aqui, livremente, conforme vocês sabem muito bem. Só que, se isso for mentira, a gente começa a perceber que é uma pessoa que gosta de engajamento. Esse tipo de polêmica gera engajamento. E a gente começa também a duvidar a respeito do chip. Se realmente ela colocou esse chip ou se foi apenas uma coisa para chamar a atenção das pessoas que foi o que aconteceu. Aconteceu esse episódio do chip e agora vem essa revelação dela de que ela seria uma mulher trans. E isso acaba gerando, obviamente, a desconfiança de muitas pessoas. Mas é isso o vídeo de hoje. O que você pensa a respeito? Agora é a sua parte aí. Deixa a tua opinião nos comentários. Muito obrigado a sua participação no canal, a sua visualização. Deus abençoe você, a sua vida, a sua família, mais e mais. Conforme prometido no início do vídeo, vou deixar você com uma oportunidade de renda extra. Eu recomendo você bater em diversas portas, não sabe mais nem a quem recorrer. Eu sei que nós estamos em um contexto de crise e eu tenho uma oportunidade de forma honesta, de forma segura e aqui pela internet. E que tem beneficiado muita gente. Tom Dimas é uma autoridade, uma referência quando o assunto é fazer renda aqui na internet. Ele tem trazido o resultado para muitas pessoas. Presta atenção no que ele tem a dizer. Isso pode fazer diferença para você também. E se você já entrou nesse link e demorou a obter a resposta, está aí um novo link e agora de fato você vai entrar em contato com Tom Dimas e sua equipe. Dá uma olhada. Se hoje você pudesse fazer uma renda extra de uns 300 reais ou 500 ou até mesmo 1.000 reais, te ajudaria? Eu sei que te ajudaria, afinal é sempre bom quando a gente consegue ganhar um dinheirinho a mais. Olha só, esses são os resultados das pessoas que confiaram no meu trabalho e colocaram em prática aquilo que eu ensinei para eles. eles estão ganhando de 1.000 a 3.000 reais todos os meses e é isso que eu vou te ajudar. Você só precisa ter um celular conectado com a internet, ter de 30 a 40 minutinhos os livros do seu dia que você pode começar hoje mesmo. E para você começar hoje, você só precisa fazer uma única coisa, clicar no primeiro link do comentário fixado, me chamar no meu WhatsApp. Lá no WhatsApp eu vou te explicar tudo como funciona para você ganhar uma renda extra e ainda por cima eu vou te dar um mini curso gratuito com 4 aulinhas e nessas 4 aulas você vai saber tudo o que você precisa para você começar hoje a ganhar uma renda extra. E você pode ficar em paz porque essa forma de ganhar dinheiro ela é 100% honesta e 100% segura. Essa é verdadeiramente uma oportunidade de ouro para ajudar você na sua situação financeira. Deus abençoe grandemente a sua vida, clica no primeiro link do comentário fixado e me chama no WhatsApp que eu estou te esperando. Deus abençoe. Ele é 100%